Meu nome é Érica, sou nutricionista, sou professora e coordenadora no curso de nutrição no Centro Universitário do Sul de Minas. Tenho também meu consultório e sou funcionária pública no município de Três Corações, onde eu atendo no Centro de Especialidades Médicas e também numa associação de diabéticos. E se hoje eu estou aqui, eu agradeço a uma amiga e professora do curso que me presenteou com o livro O Peso das Dietas. Assim que eu recebi o livro, comecei a ler e logo nas primeiras páginas foi inevitável a sintonia entre tudo que eu via no livro e que eu escutava nos meus atendimentos. Era como se cada frase fosse repetida pela agonia e aflição dos meus pacientes na tentativa da redução de peso. E no final da leitura do livro, me veio uma grande dúvida. Eu falei, meu Deus, por que que eu que sempre trabalhei com dietas não restritivas, eu que sempre acreditei que estava fazendo a reeducação alimentar do meu paciente, convivo com a aflição do efeito sanfona com meus pacientes, com a desistência e o do achar não certo, não tão difícil em seguir aquele planejamento alimentar prescrito. E vim para fazer o curso, eu falei, eu vou ter que encontrar essas respostas. E encontrei. Então, hoje eu entendo que a educação alimentar e nutricional, que é uma ferramenta exclusiva e de competência do profissional nutricionista, ela não deve ser algo imposto. Ela não deve ser algo determinado de maneira unilateral. Ela tem que ser utilizada como uma ferramenta para promover a autonomia e o empoderamento do nosso paciente, para que ele possa ter melhores escolhas alimentares. Depois de anos, também eu fui entender que a abordagem confrontacional, aquela que a gente aprende e ensina na graduação, aquela onde metas e estratégias são definidas por nós, aquela onde a ênfase é única e exclusiva na patologia, não respeitando sequer a fome, a saciedade do nosso paciente, determinando para ele quantidades e horários nos quais eles devem fazer a refeição, como se nós fôssemos donos da fome do nosso paciente. Gente, isso não é possível, isso não pode dar certo. Esse curso também promoveu para mim melhoras na minha vida pessoal, porque melhorei meu relacionamento com a minha filha, tenho uma filha de 10 anos, onde eu sempre tentava enfrentá-la, come isso, faz aquilo, e a partir do efeito Sophie, a partir da abordagem motivacional. Em coisas de pouco tempo, ela começou a introduzir novas preparações e novos alimentos, como se fosse uma mágica. Então, eu sinto realmente que esse curso me recriou, me renovou. Hoje, eu me sinto empoderada para a abordagem não prescritiva, eu me sinto empoderada como facilitadora para processos de alterações de comportamento alimentar, para o comer sem culpa, para o comer consciente. E, Sophie, gratidão eterna a você por ter me mostrado o caminho de uma nutrição mais humanizada, consciência e consciência. Obrigada.